Olá, sou Luciana Rugani, acadêmica da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia e da Academia de Letras e Artes de Cabo Frio. E hoje eu venho declamar o meu poema Teixeira e Souza. Teixeira e Souza, quando nasceu, em seu primeiro suspiro, de certo inspirou toda a poesia e romance que há nos ares de Cabo Frio. Negro e jovem escritor, a discriminação enfrentou, como se for um barco resistente em mar bravio. Inácio Cardoso, o médico amigo, o latim ensinou. Por sobrevivência, para a capital partiu. Lá encontrou Paula Brito. Tornaram-se amigos, caminhos se abriram. Poemas, romances, tragédias. Seu nome nas letras brilhou. O filho do pescador o imortalizou. Teixeira e Souza, primeiro romancista brasileiro. Filho de Cabo Frio, que da cultura é celeiro.